Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda do canal Fê e Fé na Cozinha. E hoje a receita vai ser de um biscoitinho doce de padaria, conhecido também como minhoque doce. Prático de fazer e delicioso. E os ingredientes são meio quilo de farinha de trigo, 500 gramas. Mas pode ser que vamos utilizar mais ou menos da farinha. Então tenha sempre farinha mais caso necessite. 100 gramas de queijo parmesão ralado, uma xícara. Eu gosto de utilizar o coco ralado na massa também, mas é a gosto. Eu vou utilizar 50 gramas, meia xícara. Uma xícara de açúcar, aproximadamente 180 gramas. Aqui eu não enchi totalmente a minha xícara, mas é opcional. Dois ovos inteiros, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma xícara de leite, 240 ml e uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Para a calda vamos utilizar uma xícara de açúcar e meio litro de água, 500 ml. Aqui eu tenho aproximadamente 100 gramas de coco ralado e duas colheres de açúcar. Esse coco e esse açúcar é para polvilhar o biscoitinho depois de pronto. Então a quantidade é a gosto. Se seu coco já for doce, não coloque açúcar. Eu vou misturar esse açúcar nesse coco ralado. Primeiramente em uma vasilha, vamos bater os ovos, a manteiga ou margarina, junto com açúcar. Vamos misturar bem. O queijo parmesão ralado e o coco ralado. Como eu disse, o coco ralado na massa é a gosto. Agora vamos colocando a farinha aos poucos. Colocar só a metade e agora com uma colher mais firme e vamos mexer. Vamos colocar o fermento e o restante da farinha. Agora o leite vamos colocando até dar o ponto. Vou colocar meia xícara de leite. E nessa fase a gente vai dispensar a colher e vamos amassar com as mãos para dar liga. Agora nós vamos apertando para dar liga. Essa massa tem que soltar das mãos. Então vamos molhando com leite até dar o ponto. Vou colocar mais um pouquinho de leite e vamos continuar mexendo para ela poder soltar das mãos. Já está dando o ponto e eu ainda não coloquei o leite todo. Mas eu acho que não vai precisar. Se sua massa não der o ponto, pode ser o tamanho dos ovos ou a qualidade da farinha. Se ficar muito seca, pode colocar mais ovos ou mais leite. Se ficar muito mole, pode colocar mais farinha até ficar nesse ponto aqui. Agora vou polvilhar um pouquinho de farinha para acabar de soltar das mãos. Agora já deu o ponto. Fica nesse ponto, não gruda mais nas mãos. Essa massa não pode sovar. Ela não é de sovar. Você só mistura bem até ela ficar assim, nessa consistência. Tá bom? Já passei a massa para uma bancada. Não vamos sovar. Já misturamos bem. E agora vamos cortar em partes. Para a gente poder fazer tipo uma minhoquinha, tá? Para cortar os nhoques. Ela tem esse nome de nhoque porque é parecida a forma de fazer. Porque o nhoque tradicional, que é uma massa italiana, ele é feito assim também. A gente faz um cilindro e corta, né? Então fica muito parecido. Mas é um biscoitinho doce de padaria. É um biscoitinho de queijo com coco. Muito saboroso. Eu fiz na espessura aproximadamente de um garfo, tá vendo? E a altura também, ó. Agora é só cortar assim, como um nhoque tradicional. Ó. É bem prático de fazer. Vou colocar aqui bem de perto para vocês verem como fica. Fica nesse formato. Normalmente ele fica com a massa mais lisinha. Porque a maioria das pessoas não coloca o coco ralado na massa. E o meu já vai ficar mais assim por causa do coco ralado. Eu acho bem gostoso com o coco ralado. Agora nós vamos passar para um tabuleiro. Eu untei com óleo e enfarinhei com farinha de trigo. Você coloca no tabuleiro. Cada nhoque com a distância de um para o outro. Vamos colocando assim. Agora eu vou continuar fazendo o restante da massa. E já já eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, já cortei toda a massa e coloquei no tabuleiro. Rendeu 62 biscoitinhos. Cada um aproximadamente tem 5 centímetros de comprimento e 3 de largura. Então agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 a 20 minutos. Fique atento para não queimar, porque ele não doura muito na parte de cima. A parte de baixo que vai dourar. Então verifique sempre a parte de baixo para ver se está pronto. Já já eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, enquanto os biscoitinhos assam, vamos preparar a calda. Aqui eu tenho em uma panela meio litro de água. Já liguei o fogo. E agora eu vou colocar uma xícara de açúcar. Vamos mexer. Misturar essa água com esse açúcar. E deixar ferver, tá? Quando levantar a fervura, eu já volto para mostrar para vocês. Pessoal, depois de 20 minutos no meu forno, olha que maravilha! Está bem assadinho. Ele fica bem clarinho na parte de cima. Mas na parte de baixo fica bem assado. Tem que ficar assim. Está vendo? Bem assadinho. Cresceu um pouquinho, está vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês outra aqui. Está muito quente. Olha como tem que ficar a parte de baixo. Quando está douradinho na parte de baixo, ele já está pronto, tá? Pessoal, aqui eu tenho o coco ralado. Então o meu não tem açúcar. Então eu vou colocar um pouquinho de açúcar nele. Porque esse biscoitinho de padaria, ele é bem doce. Ó. Aí eu vou misturar. Para poder polvilhar nos biscoitinhos depois, tá? E eu não sei se eu tinha mostrado para vocês, na hora que eu fiz a massa, sobrou esse pouquinho de leite, tá? De uma xícara que eu separei, sobrou isso aqui. Menos de 50 ml. A calda já levantou fervura. Você mistura bem para dissolver bem o açúcar na água e deixa ferver. Quando subir fervura, deixa apenas um minutinho. Então agora eu vou desligar o fogo para a gente poder banhar os biscoitinhos. Pessoal, agora eu coloquei a calda aqui. Não precisa esperar esfriar muito a calda, tá? Ela está quente ainda. E agora vamos banhar os biscoitinhos. Então a gente vai pegando os biscoitinhos e vai colocando dentro da calda, tá? Deixa ele ficar bem úmido. Aí vai misturando aqui na calda. Agora a gente retira. Tira o excesso da calda. A calda é bem ralinha, tá? E coloca no coco ralado. Retira o excesso. É para ela ficar bem úmida, tá vendo? Agora aqui é só misturar, ó. Só sacudir, ó. Para o coco grudar bem nele, ó. Ajuda com as mãos. Olha que gracinha, gente. Olha isso. Que lindo que ficou. Muito lindo. Agora é só reservar. Eu vou fazer com todos e já volto para mostrar para vocês, tá? Pessoal, olha isso. Que maravilha. Vou colocar aqui bem de pertinho. Para vocês verem como ficou. Está dando água na boca. Eu gosto de deixar eles descansando pelo menos uns 20 minutinhos. A textura fica melhor. Nesse momento eu estou ouvindo um barulhinho. Que é o barulho da massa sugando a calda. Está umedecendo. Por isso que é bom deixar descansar um pouco. Ele fica dando uns estralinhos. Pessoal, agora eu vou partir para mostrar para vocês como fica por dentro a textura. Eu vou pegar aqui com a mão para partir para mostrar para vocês. Gente, como é macio, ó. Olha isso, ó. Bem úmido. Olha, desfarinha, ó. Derrete na boca, tá vendo? Deixa eu provar aqui esse pedacinho. Hum, hum. Gente, muito bom. Hum, delícia. Façam. Olha isso. Olha isso. Fica bem úmido, tá vendo? Quanto mais tempo vocês deixarem da calda, mais úmido fica, ó. Pessoal, façam. Vale a pena. É muito gostoso. E rende bastante. Eu vou deixar para vocês, na descrição do vídeo e no final do vídeo também, uma lista de outras receitas maravilhosas e práticas de fazer. Deixo uma lista de receitas variadas. Tem de tudo um pouco. Agora para festas de fim de ano, comidas típicas, tanto doce quanto salgado. Tem panetone, frango assado, comidas de Natal. E tem um nhoque tradicional também, que é a massa italiana, com molho e a bolognese. É maravilhoso. Deixo tudo para vocês na descrição do vídeo e no final do vídeo também. Então, espero que tenham gostado dessa minha receita de biscoitinho de padaria. Biscoitinho doce, conhecido também como nhoque. Então, se gostaram, se inscrevam no canal. É de graça. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Continue deixando as suas dúvidas e seus comentários, que eu vou estar sempre lá tentando responder a todos. Ativem o sininho para continuar recebendo as receitas que eu faço toda semana para minha família e amigos e divido com vocês. Deixem seu joinha, seu like para o crescimento do canal. Quem estiver assistindo pelo Facebook, curta e siga a nossa página. E pelo Instagram e TikTok também, Feio e Fé na Cozinha. Então, tudo de bom para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.